A House só diz o que as pessoas devem saber. Pilote um Pelican direto para o território inimigo. Ninguém nem vai perceber. Ótima ideia, grandão. Ainda não entendo por que teve que deletá-la. Alguma coisa não encaixa. Adivinha? Eles perceberam. Todos perceberam. E tem uma estrutura dos banidos adiante. Blindada. Muito bem blindada. Vai ter que ficar pra depois. Consegue levar a gente perto? Perto? Estamos desarmados e você quer chegar mais perto? Deixe a gente aqui. Aqui? Não vai mudar de ideia? Tomara que funcione, porque agora não tem volta. É perto o bastante. Ótimo. Eu vou cair fora daqui. Tchau. Tchau.